Dá uma olhada o que aconteceu aqui Coisa linda, hein? Olha, você tá doido Essa vai sair braba, hein? Essa vai sair braba, galera Olha o escapão Saindo do forno Zerim, você tá doido Vamos salve aí, Sabará Salve Você tá doido Logo mais tem um vídeo dessa braba aqui, hein, galera É aqui na oficina Raiz 017 É casa e oficina tudo junto Você tá doido Já falei várias vezes Minha esposa falou Eu ou as motos dois tempos Eu falei as motos dois tempos Você tá doido Zerim, Zerim, Brasil, você é louco Vou meter macho Logo mais tem um vídeo dessa braba assim Tá doido É isso aí, galera Zerim, Brasil, você tá doido Comente, curte e compartilha É isso aí O que é o fio na raiz 017 Logo mais tem um vídeo dessa daqui Fica top, hein Não tem uma que não sai top, né? Que nem Zama que faz Você tá doido Top demais Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido